O leite materno deve ser o primeiro alimento dos bebês. Além de nutrir e hidratar o recém-nascido, o leite da mãe ajuda a proteger a criança de diversas doenças. O aleitamento também fortalece os laços entre mãe e filho. A Vanessa, de 23 anos, é mãe de primeira viagem e entende bem a importância desse momento. O início, segundo ela, foi bem doloroso, mas o desejo de amamentar falou mais alto. No começo, a gente sofre bastante, né? Não é como as pessoas falam que a amamentação é o mar de rosas, não. Tem sempre aquela passagem sobre os espinhos, aí pra chegar na parte melhor, que é a parte que eu já estou com ele. Então, no começo, sofri bastante, que foi o período pós-parto, né? Ele não pegou o peito durante os três dias e... E aí foi obrigada a eu dar outro tipo de coisa. Eu dei um chazinho, a minha mãe deu. E eu não achava nada legal aquilo, né? Porque, assim, eu queria que ele mamasse no meu peito. E aí ele não pegou. Quando passou esse período, aí chegou nos mar de rosas, né? Que ele já pegou a mamãe certinho. Só que, assim, no começo ele quis pegar apenas um peito. Ele quis só um peito, só eu agoniada, porque o outro ficava cheio, vazando. E todo mundo falava, não, quando ele começar a mamadeira, ele vai largar a mama. E eu ficava preocupada, sabe? Porque eu não queria. E aí foi que ele nunca largou de mamar, mas hoje ele come de tudo e ele prefere o peito. Na intenção de ajudar outras mães de primeira viagem, assim como ela, a Vanessa decidiu compartilhar suas experiências nas redes sociais. Eu vi um vídeo e me inspirei nele. Um vídeo da Mamãe de Três, no Instagram. E aí eu pensei, eu vou fazer a mesma coisa, né? Compartilhar a minha vida com o meu filho. E aí hoje a gente conseguiu. E aí hoje a gente tem mais de 3 mil seguidores lá no Instagram. A campanha Agosto Dourado é dedicada à conscientização de pais e mães sobre os muitos benefícios da amamentação. A gente está dentro da Semana da Amamentação, né? A Semana Mundial do Aleitamento Materno, que vai do dia 1º de agosto ao dia 7 de agosto. E essa semana foi criada em 120 países, mais ou menos, para a gente tentar falar e abordar mais temas sobre aleitamento materno, né? Mostrando a grande importância, não só para a criança e para a mãe que está amamentando, mas para o mundo inteiro, né? O risco da gente diminuir bastante o número de mortes, que a gente sabe que é bastante comum, principalmente no primeiro ano de vida. E com o aleitamento materno a gente diminui bastante isso, diminui os gastos, aumenta a inteligência daquela criança, né? Então, eu acho importantíssimo a gente falar sobre esse tema. E realmente, o que mais dificulta a amamentação é esses mitos, né? Que existem hoje em dia, mas precisam outras coisas a ser mudadas. Então, os mitos do meu leite é fraco, né? Então, ah, não, doutora, eu não consigo amamentar porque meu leite é fraco. Então, isso parte muito da cor do leite, né? Então, a cor do leite, ela varia muito entre mães e mães, né? Então, vão ter mães que tem o leite um pouquinho mais claro, vão ter mães que vai ter o leite um pouquinho mais escuro. E isso não significa que seu leite é inadequado, né? Então, todo o leite é adequado para o seu bebê. O leite da mãe do bebê prematuro é adequado, vão ter as vitaminas que aquele bebê precisa, o leite daquela mãe, daquela criança ter, vão ter as necessidades que ele precisa, tá? Então, todo o leite é adequado. Lógico que tem que ter uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, de preferência passada pelo nutricionista, para conseguir amamentar melhor. De acordo com a pediatra, a doutora Gessiane Lima, o apoio do pai é de suma importância nesse momento de adaptação da mãe e da criança. Ela precisa de ajuda do pai, que vai estar ali do lado dela, né? Então, ele vai ter que ter aquela paciência de quando ela tiver que descansar, ela vai descansar. E se ele precisar cuidar daquele bebê naquele momento, se ela precisar voltar para o emprego antes dos seis meses, e tiver alguém que ajudar, então, todo mundo vai amamentar de alguma forma, né? Para ajudar aquela mãe a prosseguir com a amamentação, porque não é fácil. Esse apoio é obrigatório. O homem, ele tem que se vestir de homem, ser homem, ser pai. Isso aí, isso aí é obrigatório. Não é coisa que você vai, você vai escolher, não, não, não. Você tem a obrigação de ser. Então, assim, foi uma experiência que eu só tinha, como é que se diz, na teoria, mas na prática não. Na prática não, nenhuma. Aí, então, eu fui aprender com ele, ainda estou aprendendo, ele, a gente pensar, ele me ensina muita coisa. O Fábio também é pai de primeira viagem, e apesar da pouca experiência, ele entende que a amamentação é fundamental para a saúde do filho. Quero aqui deixar uma deixa que as mães, os pais apoiem as mães dos seus filhos, incentivem a amamentação. É importante, é importante. Eu preocupei com o Fabinho na hora que ele, quando ele chegou, logo ele não conseguiu pegar no peito logo assim. Foi complicado, foi bastante, foi corrido assim. Mas, enfim, acabou dando tudo certo, tranquilo, graças a Deus. Pretende, né, continuar amamentando ele até quando? Até o dia que Deus permitir ele falar, e ele, tipo assim, eu ver que ele não quiser mais. Porque se depender de mim, vai o tempo que ele quiser.